Eu vou levar você pra beber. Me pô, a vida já tá difícil bastante. Vai ser legal, eu prometo. O Imadi vai com a gente, né? Não, valeu. O Imadi tá ocupado focando na carreira de modelo. Ele tá namorando uma fotógrafa. Ele tá apaixonado. Tá enganando quem? Vai ficar monstro. E vê se me erra, um marombeiro. Que reativo. Tá bom. O Imadi ama fotógrafa. O Imadi ama fotógrafa. Eu prefiro você depressiva. Ah, não. Esquece. Eles saíram duas vezes. Duas vezes? Pois é. Então é um relacionamento sério. A gente só conversou, tá? Agora você fala com a mulher? A noite inteira. Vão cagar vocês dois. Ah, não. Ele ficou bravo. Imadi, isso é amor. Acontece. Não se controla. É. Eu tô indo nessa, tá bom, gente? E eu tenho uma reunião. Tchauzinho. Tá, tchau. Falou.